O bloco desta pauta é composto dos itens 18 a 28, sendo que o item de número 21 já foi destacado e deliberado. A decisão, a minuta de decisão, a minuta de voto estão disponíveis no nosso site, como prevê a norma 18, desde a última quarta-feira, dia 12. Por fim, informo que não há mais nenhum pedido de destaque. Então, indago, se tem algum diretor que quer também destacar mais algum item, não havendo, submeta a votação o bloco compreendido o item 18 a 28, exceto o 21, que já foi deliberado. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto, então, pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Bem, remanesce para a deliberação apenas dois itens da pauta, os itens 7 e 10, não é isso? E aí eu proponho que a gente interrompa a reunião agora e retomemos às 14 horas, iniciando pelo item 7 e depois o item 10. Eu queria só fazer um comunicado, se possível. Um item, um processo da minha relatoria, que é a audiência pública número 41, de 2015, que visa obter subsídios para análise das propostas de transferência das demais instalações de transmissão, as DITs, para a distribuidora, estava suspensa por força judicial. Essa suspensão caiu. Então, a gente está marcando a sessão presencial para segunda-feira, dia 24, da próxima semana. Então, vai haver um comunicado lá no site, Daniel. Mas eu queria só aproveitar esse momento para dar publicidade também. Importante, né, essa decisão judicial foi revestida a nível do tribunal, que eu acho que foi um passo importante, né, porque como nós dissemos na época, é uma situação inédita que eu, particularmente, acho um absurdo. É uma decisão ou uma ação no sentido de evitar que o assunto seja discutido, porque esse é o propósito da audiência pública, né. Portanto, isso está superado e será informado no site, como o doutor Tiago colocou. Então, estão de acordo em retornarmos às 14 horas, iniciando pelo item 7, depois o item 10. Bom almoço a todos. Obrigado.